Uma das funções mais importantes de ajudantes próximos a reis e rainhas, ditadores e presidentes é ter a liberdade de poder avisar que vai dar merda. Ao pé do ouvido, aconselham ao longo da história que determinadas atitudes equivocadas serão consequências imprevisíveis ou nefastas para os seus próprios chefes. Foi, portanto, louvável o esforço do faz-tudo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que tentou alertar a primeira-dama e suas assessoras do problema que representava ela pagar suas contas com dinheiro vivo. Pior, usar o cartão de crédito de uma amiga, a assessora parlamentar do Senado, Rosemary Cordeiro, para esconder seus próprios gastos. Estamos falando, é claro, de Michele Bolsonaro. Diálogos revelados com base na análise do celular de Mauro Cid, apreendido pela Polícia Federal no momento de sua prisão pelo caso da fraude nos registros de vacinação, mostram que ele tentou com jeitinho o vai-dar-merda. As transcrições estão reveladas em matéria de aguirre e talento neste sábado no UOL. Em áudio a uma das assessoras da então primeira-dama, Michele Bolsonaro, Cid é bem claro, aspas, o Ministério Público, quando pegar isto, aí vai fazer a mesma coisa que fez com o Flávio Bolsonaro, vai dizer que tem uma assessora de um senador aliado do presidente que está dando rachadinha, está dando a parte do dinheiro para Michele, fecha aspas. Rachadinha, como todos sabem, é um apelido engraçadinho de um desvio criminoso de salários de servidores públicos para deputados parlamentares. E de forma premonitória, Cid avisou, e isso sem contar a imprensa, que quando a imprensa cair de pau em cima, vai vender a narrativa, pode ser que nunca aconteça? Pode, mas pode ser que amanhã, um mês, um ano, ou quando ele terminar o mandato, isso venha à tona, fecha aspas, de novo. Olha, de acordo com o relatório da Polícia Federal, isso revela uma dinâmica sobre os depósitos em dinheiro para as contas de terceiros e a orientação de não deixar registros e impossibilidades de transferências, ou seja, apagar os rastros. Não é novidade que Mauro Cid fazia pagamentos da boca do caixa em dinheiro vivo em nome da família Bolsonaro. A imprensa vem denunciando essa situação usada por grupos que querem esconder irregularidades. Os áudios revelados agora, no entanto, vêm reforçar que tem caroço duro nesse angu. Enquanto empresas, sociedade, você e eu usamos e abusamos de transferências bancárias e do PIX, não tendo receio de que as movimentações estejam registradas para poderem ser fiscalizadas e provarem a nossa honestidade, Bolsonaro e família tentavam cobrir os rastros. Os áudios agora revelados reforçam o que parece ser um nojo de PIX por parte da família. Mais objetivo, nojo de transparência. Em investigação da Polícia Federal, há uma investigação da Polícia Federal que busca descobrir se despesas pessoais de Jair Bolsonaro e da Primeira Dama foram pagas com dinheiro do público, sugerindo que o presidente pode ter atualizado o desvio de salários de servidores em gabinetes em algo mais chique, o uso de dinheiro da Presidência da República, mas dinheiro público. E que as funções de saque e depósito, que antes eram de Fabrício Queiroz, antigo faz-tudo da família, na época em que o presidente era um deputado federal do baixo clero, ficaram a cargo agora de alguém mais graduado, o tenente-coronel Mauro Cid, seu ajudante de ordens nos quatro anos da presidência. Todos os escândalos financeiros do clã Bolsonaro convergem sempre para este ponto, o uso de dinheiro vivo para tentar ficar abaixo do radar nos mecanismos de controle de transações financeiras, sugerindo que os recursos envolvidos são ilícitos ou que o processo envolve algum tipo de lavagem de dinheiro público. Foi assim na denúncia da compra de imóveis, 51 imóveis em dinheiro vivo, feito aqui por Juliana Dalpiva e Thiago Herdi no UOL. O que admira é a transposição praticamente sem adaptação do comportamento identificado nos gabinetes da família de Jair para o espaço da Presidência da República. Realmente, o Palácio do Planalto foi durante quatro anos um puxadinho do condomínio Vivendas da Barra, com rachadinha, com milícia, com tudo. Uau!